Hoje vamos falar de RBVA, um fundo de renda urbana que tinha bastante agências bancárias e hoje vem reduzindo para outros setores de atuação. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro D'Afico, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários da Sun Research. Hoje trago para vocês mais um vídeo aqui no nosso novo quadro, o Raio Fizz. Lembrando que aqueles que ainda não conhecem, o Raio Fizz, assim como o Raio X, ele tem o intuito de analisar e investigar com profundidade um determinado fundo imobiliário para trazer suas principais características, especificidades, pontos de atenção e pontos de destaque. Então hoje a gente vai falar sobre RBVA, um fundo de renda urbana da Raio Bravo. Embora eu seja um analista CNPI e possa realizar indicações formais, esse vídeo não se trata de nenhum tipo de recomendação. De início vale destacar que o RBVA hoje, ele possui um patrimônio líquido de 1,1 bilhão e 350 milhões de reais, negocia um PVP de 0,96 e possui cerca de 63 mil e 900 cotistas. Então vale lembrar aqui que o fundo veio ao mercado em novembro de 2012 e até então ele possuía só agências bancárias da Caixa Econômica Federal. E ali em 2018, ele teve uma mudança significativa no seu regulamento, que permitiu que ele fizesse novas aquisições em outros setores do varejo, aumentasse a sua diversificação e reduzisse o risco direcional ali na Caixa Econômica Federal e passou também a ter uma gestão ativa. Então em 2020, abril de 2020, o fundo incorporou o Fundo Imobiliário Santander Agências, então ele passou a ter agências bancárias do Santander e agências bancárias da Caixa Econômica Federal. E desde então o fundo tem feito novas emissões buscando reduzir essa participação em agências bancárias e também feito bastante vendas dessas agências, bem como outras ativas, para destravar valor para os seus cotistas e reduzir esse direcionamento em agências bancárias. Então, como eu disse, é um ponto de inflexão porque tem colocado o fundo, o RBVA, de uma forma bastante competitiva diante dos seus pares de renda urbana. Hoje o fundo é bastante diversificado, com teses complementares de renda urbana, com bons locatários e ativos bem localizados. A gente pode citar aqui alguns locatários como o Açaí, o Grupo Pão de Açúcar, o Centauro, as lojas Renner, o restaurante Coco Bambu, tem uma loja flagship da Porto Belo, tem um supermercado, uma padaria Super Nosso, enfim. Tem outros ativos aí para evidenciar essa diversificação do fundo, a gente vai apresentar mais adiante. E lembrando também que agora o RBVA está passando pela quinta emissão de cotas, na qual ele busca fazer incorporação de RBED, que é um outro fundo da Rio Bravo, um fundo de ativos educacionais. Então, assim, o RBVA consegue trazer mais ativos para o portfólio, além de maximizar os setores, a diversificação de ativos, diversificação de locatários e acelerar esse processo de diversificação do fundo. E, além disso, ele também já anunciou uma aquisição de seis lojas das pernambucanas. Então, a gente entende que a RBVA esteja em um caminho assertivo, embora seja um trabalho gradual, e essa emissão tem o potencial de acelerar esse processo, bem como essas vendas que o fundo tem realizando, vem realizando nesses últimos anos, tem potencial de resolver essa questão. Então, entrando aqui nos pontos de destaque, o primeiro ponto de destaque, avaliando aqui o relatório gerencial, o primeiro ponto de destaque que a gente pode trazer diz respeito à sua taxa de administração consolidada, hoje de 0,65% ao ano, sobre o valor de mercado, que é uma taxa bastante competitiva, ali abaixo dos principais pares de renda urbana, até como o fundo de tijolo também é uma taxa bastante competitiva, e também vale destacar que a RBVA não possui taxa de performance. Então, é um ponto de destaque adicional dentro desse termo. Então, quando a gente avalia as receitas e despesas, para a gente avaliar essa relação de início ano de 2024, as despesas operacionais representaram 10,5% das receitas oferidas neste ano, em 2024. Então, assim, é uma relação que a gente julga está apropriada, porque está entre as bandas que a gente julga adequadas, que é entre 8% e 12%. Só que quando a gente soma as despesas financeiras com a alavancagem, essa relação salta de 10,5% para 16,3%. Então, é um salto aí relativo em função da alavancagem. Então, como segundo ponto de destaque, hoje o fundo possui 71 imóveis, distribuídos entre 189,2 mil metros quadrados de ABL própria, e com o prazo médio contratual bastante alongado, de 7,3 anos. Então, a gestão tem esse prazo aí para ir modificando e ajustando o portfólio, assim como a gente pontuou ali no início do vídeo. Então, é um ponto de destaque profundo essa diversificação e quantidade de ativos, que acaba trazendo várias opcionalidades para o gestor em realizar vendas e destravar valor aos cotistas. O terceiro ponto de destaque que a gente pode trazer diz respeito à comunicação da Rio Bravo. Ela tem buscado ser bastante comunicativa e transparente nos próximos passos do fundo, com atualizações, movimentos recentes, reforçando o que foi feito no passado também. Então, é um ponto de destaque que é bastante relevante nesse mercado nosso que é povoado por pessoas físicas. Inclusive, um ponto de destaque dentro desse triângulo, dentro desse terceiro ponto de destaque, é que ela apresenta, tem apresentado um guidance de distribuição já para trazer essa previsibilidade aos cotistas. Então, só reforçando aqui o terceiro ponto de destaque, aqui dá para evidenciar no relatório gerencial tudo o que ela tem trago de informações adicionais para os cotistas, movimentos recentes, atualizações. Aqui é legal de observar os acompanhamentos das visitas, evidenciando o potencial de locação do portfólio, bem como o potencial de incremento da renda recorrente quando dessas locações. Então, o quarto ponto de destaque que a gente pode trazer diz respeito à reciclagem do portfólio. Como eu apontei aqui na introdução do vídeo, a gestão tem feito diversas vendas de ativos para poder destravar valor e entregar um retorno adicional para os seus investidores. Mais à frente, eu vou apresentar a taxa interna de retorno, na TIR, média dos desinvestimentos realizados pela Rio Bravo em RBVA. Aqui, como a gente pode observar, como quinto ponto de destaque, diz respeito ao cronograma de amortização das alavancagens do fundo. Então, é legal quando o fundo apresenta esse cronograma, principalmente quando ele traz essa linhazinha aqui, essa linhazinha aqui, indica que os 5% do resultado auferido no semestre poderiam pagar esse resultado aqui. Então, o que acontece? O fundo tem a obrigação de distribuir 95% do resultado caixa auferido naquele semestre. Então, os outros 5% podem ser usados para investimentos, manutenção de imóveis, ali pode deixar no caixa para eventualidades, usar também como reservas de resultados futuros, enfim. A gestão tem essa flexibilidade usando esse 5% aqui. Então, acima disso aqui, desses 5%, a gestão teria que fazer desembolso de caixa para fazer os pagamentos, tá? Então, um ponto de destaque diz respeito também a essa questão do custo da dívida. É uma dívida alongada, né? Entre 9 e 15 anos, com o custo de IPCA mais 5.3 e IPCA mais 5.6, que hoje está abaixo do cupom da MTNB, que está IPCA mais 6.2, 6.3. Então, é um custo bastante atrativo, que tem gerado um spread positivo ao fundo e incorporado um resultado adicional em função dessa dívida alongada frente aos imóveis, o cap rate dos imóveis do fundo. E, por fim, como sexto ponto de destaque, vale destacar que o fundo está em emissão e andamento, que tem potencial de acelerar esse processo de redução de riscos direcionais, vai crescer o fundo, aumentar a sua liquidez, e além de potenciais aquisições, além do RBED e das lojas pernambucanas. Então, dentro desse cenário, desse ponto de destaque, a Rio Bravo, ela trouxe um material complementar que serve para a gente entender como que ficaria o fundo após essa nova emissão de cotas, tá? Então, ela, claro, ela traz um storytelling aqui. O objetivo dessa captação, em linha com o que eu tinha falado, é aumentar a diversificação do portfólio e o resultado recorrente. Esses materiais, vocês podem entrar, por exemplo, no Status Invest e consultar lá nos últimos documentos, ela publicou um documento público, tá? Dentro do histórico de alienações, como eu tinha falado, que eu ia trazer para vocês, ela fez 210 milhões, a Rio Bravo fez 210 milhões de vendas já, oferindo 65,4 milhões de ganho de capital, trazendo uma taxa interna de retorno média de 16,5% ao ano, reforçando aí que quando o ciclo imobiliário é superado, a tendência é que ele, essas operações dentro dos fundos imobiliários, elas tendem a superar a inflação em períodos de tempo mais alongados. Dentro também do que eu falei ali no início, de aumentar o rendimento recorrente, aqui dá para observar o histórico de vendas do fundo, complementando a renda, a distribuição do fundo, tem então a renda recorrente é a verdinha e a renda não recorrente é a azul. Então, note que desde 2021, a gestão tem feito vendas para complementar a distribuição do fundo, tá? Aqui dentro do pipeline, o que é certo, já está definido, é a incorporação do RBED e as aquisições das lojas pernambucanas. E também ela apresentou um pipeline complementar, dependendo da captação, pode ser feita essas aquisições aqui, troca de cotas, pode eventualmente fazer uma nova alavancagem, uma nova operação de CRI, né, para viabilizar essas aquisições. Mas o que hoje está definido é esse aqui. E como eu apontei aqui, como a emissão está sendo feita no valor patrimonial do mês passado, não é esse aqui, é R$108,24, e o fundo negocia R$103, acaba que a vantagem financeira não é tão grande para participar da emissão. Mas, como haverá troca de cotas para viabilizar essas, pelo menos essas duas aquisições aqui, então a gente já imagina que teria uma captação mais robusta, tá? Então, pode ser que esse pipeline indicativo aqui venha ali com o tempo, talvez por vendas de ativos, né, quando o principal volta ao caixa, enfim, é um item a ser monitorado se a gestão vai conseguir fazer novas aquisições. E aqui a gente pode trazer como que ficaria o fundo, né, o RBVA após essas aquisições, né, RBED e lojas pernambucanas. Vamos ter uma ligeira redução da alavancagem de 13,5% para 13,3%, uma redução significativa da vacância de 7,4% para 4,6%, vai aumentar a quantidade de contratos atípicos de 40% para 56% e aumentar a exposição por estado, né, hoje são 8 estados, vai aumentar para 10 estados. Vai reduzir também o cronograma de vencimentos, que vai, mais adiante eu vou pontuar, 2,7% vão entrar, vão vencer em 2024 e 4,1% vão vencer em 2025. Além disso, vai reduzir a concentração dos locatários e dos setores. Nenhum locatário vai representar mais do que 20% do ativo. Então, aqui, o Santander vai representar 19,6%, a Cogna vai representar 19%, a Caixa Econômica Federal vai representar 15,3% e olhando por setores, o setor bancário vai representar 32,6% do ativo, não das receitas, é importante observar isso, o varejo alimentício, quase 19% e o setor educacional, 18%. E aí, dentro do que a gente tinha falado do guidance, vai ter uma linearização dos rendimentos aqui e como você pode observar no estudo de viabilidade, ainda está previsto eventos não recorrentes no próximo ano. Então, é importante saber que o resultado do fundo, ele tem esses não recorrentes, a ser transitado dentro do semestre para ser distribuído, tá? Bom, então, o primeiro ponto de atenção que a gente pode pontuar é que a vacância do fundo, hoje, ela é de 7,4% e vai, embora ela seja reduzida para 4,6%, como a gente trouxe aqui no material complementar. O segundo ponto de atenção que a gente pode trazer diz respeito às reservas acumuladas. A gestão, ela não tem apresentado as reservas acumuladas desde o início do fundo para a gente entender como é que está a flexibilidade para a manutenção ali do guidance, né? Então, por exemplo, ela só apresenta o resultado acumulado do ano e até então, aqui, ela tem um resultado acumulado de menos 22. Lembrando que é natural que isso aconteça, dito que a gestão vai realizando vendas ao longo do semestre, buscando equacionar essa relação de reservas acumuladas, tá? O terceiro ponto de atenção que vale pontuar é que 3,1% dos contratos vencem em 2024 referente à caixa e 5,5% dos contratos vencem em 2025 também referente à caixa. Lembrando que quando a gente observa aqui, essa fração é reduzida para 2,7% e 4,1%. Então, é importante verificar como que a gestão vai atuar nesse sentido para se vai ter um reposicionamento do ativo ali, se a locatária vai continuar no ativo ou se a gestão vai fazer um reposicionamento do ativo, uma nova venda, ou fazer um capex ali para colocar o ativo para locação, enfim. É importante, é um item importante a ser monitorado no curto prazo, tá? Quarto ponto de atenção diz respeito ao setor bancário, tá? O relatório gerencial ainda tem 43,8% destinados ao setor bancário, lembrando que isso é em relação ao patrimônio, quando a gente verifica as receitas, esse valor é um pouco acima face ao rendimento, ao retorno adicional ali do setor de agências bancárias. Então, as receitas acabam representando um pouco acima do que os ativos. só que quando a gente observa o fundo após a incorporação, o setor bancário vai representar cerca de 33% dos ativos. Vale lembrar que o setor bancário proporcionou bons rendimentos ao fundo ao longo da história do fundo, incorporou também retornos adicionais, receitas incrementais face às vendas dos ativos, dos ativos, inclusive reforçando as tiers, que foram bastante robustas nesse período. Então, embora essa nova roupagem do RVBA envolva uma participação menor no setor bancário, eu ainda entendo que o setor bancário ainda vai prevalecer no portfólio, principalmente porque seu carrego é elevado, ele é positivo ao fundo, então não faz muito sentido você zerar a posição no setor bancário. Ele traz bastantes opcionalidades ao gestor, tanto na venda quanto enfim, no carrego dos ativos. Então, eu imagino que o setor ele deva representar algo entre 20% e 30% no curto e médio prazo, principalmente em função dessas movimentações que a gestão tem feito com movimentos de vendas e novas emissões com novas aquisições. O quinto ponto de atenção que a gente pode trazer diz respeito aos efeitos não recorrentes. Então, é super importante que os investidores tenham conhecimento que o RVBA vem entregando rendimentos majorados por efeitos não recorrentes, ganho de capital com vendas. Então, a gente trouxe aqui o histórico, como pode ser observado, desde 2021 pelo menos o fundo tem entregue efeitos não recorrentes. Quando a gente observa o estudo de viabilidade, dá pra observar que após a incorporação dos ativos e aquisição das lojas pernambucanas, a renda recorrente do fundo vai saltar de R$0,79 para algo perto de R$0,86. Então, ela reduz essa necessidade de ganho de capital embora ainda ela exista, ela ainda vai existir para manter esse R$1 por cota que vem sendo distribuído. Então, dentro desse ponto de atenção, a gente traz o sexto ponto de atenção diz respeito à continuidade da reciclagem do portfólio, visando a extrair ganho de capital, majorar a renda do fundo e continuar trazendo taxa de retorno interessante para os seus cotistas. E, por fim, o sétimo ponto de atenção diz respeito aqui ao percentual em caixa. Hoje, o fundo possui R$75,6 milhões em caixa e R$105 milhões em fundos imobiliários. Lembrando que aqui dentro desses fundos imobiliários existem algumas posições que são encaradas pela gestão como posições estratégicas. São posições de shoppings, por exemplo, como o CPSH, o Olaski, SPHP e o SPMG. Quando a gente verifica o informe trimestral do segundo trimestre de 2024, a gente vê que os que mais representam é o fundo de shoppings da Capitana com R$38,7 milhões de reais. esse fundo aqui com R$37,4 milhões ou SPMG desculpa, SPGM e outros fundos com participações menores, o Olaski com quase R$10 milhões, o SHPH com R$2,5 milhões e o restante são fundos da gestora da Rio Bravo visando o movimento tático pela gestão de extrair eventuais ganhos no futuro quando de momentos oportunos. Bom pessoal, espero que estejam gostando desse novo quadro que estamos fazendo para vocês, espero que tenham gostado também desse vídeo de RBBA, peço que deixem nos comentários o fundo que vocês gostariam que eu trouxesse numa próxima edição, lembrando que feedbacks são sempre muito bem-vindos, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas para que esta mensagem chegue a outros investidores. Um grande abraço e até a próxima. E até a próxima.